Manguinha, me dá uma viola aí, me dá uma viola aí que eu vou aprontar uma maluquice aqui Não tem como rescindir o contrato, já tá assinado Apache, me dê a honra no primeiro show da banda, dê uma canja pra gente O povo quer ouvir, o povo quer ouvir a arte de Apache Patrick, dê a honra aí por favor Isso, não embata não, não embata não, não embata não, não embata não, pô Não embata não que eu sou seu fã Isso, pegou? Pode ser? Bota aquela violinha deliciosa, é aquela deliciosa que eu inventei uma parada na hora Tomara que você goste Galera, esse aqui é um dos maiores baixistas que nós temos, não só no pagode, como no mundo todo Ele é o melhor do mundo Viaja, ó Não importa o que você pense, não importa o que você ache Não importa o que você pense, não importa o que você ache Quando tu ouvir a violera de Apache Isso é arte de Apache Abaixe, 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 vai e abaixe Abaixe, 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 vai e abaixe Abaixe, 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 Abaixe Segurou, 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 só a viola, só a viola, só a viola Sente a viola, sente a violinha Não importa o que você pense, não importa o que você ache Não importa o que você pense, não importa o que você ache Quando tu ouve a violeira vai Abaixe, 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 vai Vai, 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 vai Abaixe, 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 abaixe Balança bebê, balança bebê, gostou, balança bebê Vai, abaixe, 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 abaixe Vem na cabeça, vem na cabeça, vem na cabeça, vai virar a música, abaixe Vou aproveitar que tá gravando Vai poder lançar? Vai poder lançar esse aqui no CD? Vai poder lançar? Posso lançar no CD essa com música nova na banda? Não importa o que você pense, não importa o que você ache Não importa o que você pense, não importa o que você ache Quando tu ouve a violeira vai Abaixe, 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 vai, abaixe Abaixe, abaixe, vem na viola vai Abaixe, vem na viola vai Abaixe, vem na viola vai 719-9341-3819 Liga pro homem e leva a suíte pra sua cidade Segura a baixinha, segura a baixinha, segura a baixinha Isso aqui é um momento histórico, filma isso aqui, Hugo Filma isso aqui Que viola, ô bebê Isso aqui foi de improviso Imagina esse mandado homem criar um viola mesmo Não importa o que você pense Tá filmando, Hugo? Pronto Não importa o que você pense Não importa o que você ache Não importa o que você pense Nem importa o que você ache Quando tu ouvir a violeta te abaixe Abaixe, abaixe, abaixe Vai, 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 vai Bota pra bater no palidão Vai, vai, vai Cuidado pra não estourar seu grave, ô Cuidado pro asquilho que baridão Cuidado pro rato baridão Pra não estourar esses médios e graves, ô Abaixe, abaixe, abaixe Abaixe, abaixe Abaixe, vai na viola do macho pra baixe Abaixe, abaixe, abaixe Deixa a baixinha, deixa a baixinha, deixa a baixinha Maestro, você não vai largar mais o baixo Patrick, vou pegar seu cachê O opo vai tocar o resto do show Pode ser? Bota mais cinquentinha no seu cachê Mais cinquentinha, então Pra ele tocar, beleza? Deixa aí, deixa aí que agora vai ser diferente, ó Não importa o que você pensa Não importa o que você sente Não importa o que você pensa Não importa o que você sente Quando tu ouvir a violeira vai Sente, 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 vai 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 Sente! Sente! Finalizou o switch, ei! O povo já tá me olhando feio aqui já, velho. O povo já tá... Obrigado, obrigado, mestre. Uma honra.